Olá, tudo bem com vocês? Focinhos. Focinhos são intrigantes, não? Mas quando nós começamos a comparar diversos tipos de focinhos, pensando em cachorrinhos, nós podemos ter focinhos um pouquinho mais prolongados, alongados, que são os focinhos dólico-cefálicos. Nós poderemos ter uma situação meio intermediária, nem tão longos e nem tão achatados, que são ali os nossos mesocefálicos. Ou então nós poderemos ter aquele conjuntinho de animais que tem o focinho um pouquinho mais achatado, que são os braxefálicos aqui embaixo. Alguns de vocês já devem saber, por exemplo, que esse achatamento ali, ele justamente dificulta a respiração desses animais. Será que a biologia molecular consegue nos explicar um pouco de alguns possíveis motivos para essa diferença entre esses animais? Por que será, molecularmente falando, que alguns deles têm um focinho mais prolongado e outros o focinho mais achatado? Eu não estou perguntando simplesmente pensando no processo de herança, porque um pequenez é um cachorro cruzado entre si e entre cachorros com as mesmas características. Mas eu estou perguntando, com base nos nossos conhecimentos de biologia molecular, dos processos de transcrição, de tradução e do código genético, qual é a relação e por que esses animais têm esses sucessos diferentes? Vamos lá! Eu preciso relembrar com vocês aqui do nosso fluxo de informação biológica. Nós estamos aqui, já vimos a replicação do DNA, já vimos como ocorre a transcrição, ou seja, essa passagem do DNA para a molécula de RNA. Nós já sabemos qual é o código por trás do processo de tradução, que é quando o RNA vira proteína, mas nós ainda não sabemos como que funciona a maquinaria celular relacionada com a tradução. Eu já sei qual é o código por ela utilizado, mas como que esse código funciona? Como que a maquinaria consegue fisicamente pegar o RNA e a partir dele produzir proteína? É justamente isso que nós vamos compreender na aula de hoje, como se dá molecularmente o processo de tradução. Precisamos pensar, inicialmente, quais são os elementos necessários para a tradução. Ou seja, eu preciso de algo para chegar em algum lugar, ou em alguma molécula final, em nosso objetivo aqui, ou partir do meu RNA mensageiro, então ele estará obrigatoriamente envolvido aqui no nosso processo de tradução, que foi aquele que foi transcrito, que foi transformado de DNA em RNA. Além dele, eu vou precisar do ribossomo. Ribossomo nada mais é que a nossa molécula principal, ou nossa maquinaria, nossa ferramenta utilizada no processo de tradução. Além do ribossomo, nós vamos precisar dos RNA transportadores. RNA transportadores, esses que estão carregando aqui, essa bolinha, que estão carregando os aminoácidos, que são justamente os componentes finais da nossa molécula-alvo. Então, nós vamos precisar que esse ribossomo ande por esse RNA mensageiro de alguma forma, ou que será que o RNA mensageiro que anda por ele, alguém precisa se movimentar, e eu preciso de alguma reação química ocorrendo aqui para unir as minhas bolinhas. Por quê? Porque eu não quero bolinhas soltas, eu quero aminoácidos unidos de alguma forma. Eu precisarei também reciclar esses nossos RNA transportadores, porque eu não quero gastar um RNA transportador inteiro uma única vez, e também eu preciso ir trazendo novos aminoácidos, e mais que isso, eu preciso trazer um aminoácido específico de acordo com o nosso códon que está aqui no ribossomo. Além disso, eu preciso terminar aqui, chegar ao meu fim, terminar a minha proteína, e neste término, eu também preciso reciclar o ribossomo, reciclar essa nossa máquina de produção de proteínas. Então, este é o panorama geral que nós temos aqui no nosso processo de tradução, panorama esse que nós vamos seguir na aula de hoje. Vamos começar falando sobre a nossa máquina de síntese proteica, o ribossomo. O ribossomo, composto por duas subunidades, aqui essa mais embaixo, em verde, um pouquinho mais escuro, e essa mais em cima, em um pouco verde, um pouquinho mais claro. Subunidades essas que vão contemplar três sítios distintos aqui, identificados com colorações distintas. Essa nossa representação aqui é uma representação da molécula do ribossomo diretamente, mas nós podemos fazer uma representação um pouquinho mais esquemática aqui para compreendermos. Nós temos aqui a subunidade menor desse nosso ribossomo, que é essa aqui indicada em verde mais escuro. Nós temos aqui a subunidade maior ribossomal, que é essa que está aqui em verde um pouquinho mais claro. Nós temos também os nossos três sítios aqui presentes, indicados aqui. O sítio A, de aminoacil, o sítio P, de peptidil, e o sítio E, de etlip, ou de saída. Então, nós temos um sítio onde o aminoácido adentra aqui. Nós temos um sítio P, onde nós teremos a nossa proteína nascente, a nossa proteína sendo produzida. E nós teremos aqui o nosso sítio E, o sítio de saída, ou seja, onde nós iremos descartar o nosso RNA transportador, que já foi utilizado para que o mesmo possa ser reciclado. Nós devemos entender também que esses sítios não são ocupados simultaneamente durante a tradução. A ideia é que nós tenhamos um ciclo de passagem ali, ciclo esse que vai permitir a nossa alternância e o caminhar no nosso ribossomo. E que nós teremos justamente nesse pontilhado aqui presente, nesta faixa pontilhada, a inserção do RNA mensageiro, que é justamente a molécula que está sendo lida nesse processo. É interessante saber também que os ribossomos, por mais que eles tenham atividade muito similar e maneira de decodificar o código genético extremamente parecido entre procariotos e eucariotos, eles são levemente diferentes. Nós temos aqui o nosso ribossomo bacteriano e aqui, no outro lado, o nosso ribossomo eucariótico. Perceba que nós temos, em ambas as situações, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Nós temos um conjunto de RNAs ribossomais que estão auxiliando a montagem desse nosso complexo, mas eles são diferentes. Percebemos aqui que a quantidade e o tamanho dos RNAs ribossomais é distinto entre procariotos e eucariotos e nós também temos uma diferença nesses números aqui que estão indicados. Nós temos um ribossomo com, aspas, peso de 70S e o outro com peso de 80S. que se transformaram nas nomenclaturas dos mesmos. Nós estamos falando das unidades de sedimentação de Svedberg. São maneiras de relacionar quanto tempo o complexo, a minha proteína, a minha macromolécula, leva para passar por um gradiente de ultracentrifugação. Então é como se fosse ali, grosseiramente falando, o tempo e a dificuldade que aquele ribossomo tem para avançar numa matriz. Assim sendo, eles apresentam características distintas, não só de tamanho, mas eventualmente de formato, que fazem com que eles migrem de maneira distinta em uma situação laboratorial e isso acabou virando o apelido, o nome dos nossos ribossomos. Além do nosso ribossomo, que é essa máquina importante para o processo de tradução, nós teremos aquelas moléculas envolvidas com a decodificação do nosso código, que vão pegar cada um dos três nucleotídeos em sequência dos nossos cólons e transformar a informação de um aminoácido. Eles são justamente os RNA transportadores. Por quê? Porque eles transportam aminoácidos, então essa é a primeira função deles. E a função de transporte é realizada intermediando o reconhecimento desse nosso código ali que estava no RNA mensageiro com o aminoácido final. A leitura do código é justamente feita aqui no nosso anticódon. É ele que vai ligar o códon e é essa conformação do nosso RNA transportador que reconhece um códon específico, onde nós temos ali a presença do código genético. É ele que faz essa conversão. Então nada mais é o RNA transportador de que um RNA, só que não um RNA mensageiro, um RNA que não transforma em proteína, mas que está intimamente ligado com o processo de produção de proteínas. Se nós olharmos aqui de uma maneira um pouquinho mais detalhada para o mesmo, nós temos aqui a nossa volta do anticódon. Então percebam aqui que eu tenho um CGU pareando com GCA, ou seja, aqui embaixo eu tenho o RNA mensageiro, e aqui eu tenho uma porção do meu RNA transportador que ela é compatível, ou seja, ela vai conseguir fazer um pareamento de bases perfeito com o nosso RNA mensageiro com o códon específico. Eu teria algumas voltas aqui que são tridimensionais, ou seja, isso é orientado no espaço de tal forma que a maquinaria celular consiga reconhecer esse RNA transportador quando eventualmente necessário. E nós teremos aqui na nossa posição 3 em OH livre o sítio de ligação do nosso aminoácido, ou seja, aqui é a poltrona do RNA transportador, onde a nossa molécula preferida, por enquanto, o aminoácido, vai ser carregado com todo o garbo e elegância para a posição correta no processo de síntese reconhecida pelo anticódon. Mas se nós olharmos lá para a nossa tabelinha do código genético que está aqui representado, nós podemos atentar para a terceira posição da trinca, a terceira posição do código genético. Nós temos aqui a primeira posição, aqui em cima a nossa segunda posição e aqui a terceira. Percebam, vamos olhar que aqui nós temos a arginina. Ela não varia na primeira posição, CG, 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 mas se eu falar CGU, CGC, CGA e CGG têm o mesmo aminoácido sendo codificado. Isso não é sempre. Aqui, por exemplo, a fenilalanina e a leucina, elas variam um pouco. Nós temos UUU como fenilalanina, UUC. Já o UUA e o UG está relacionado com uma leucina. O que acontece aqui é que nós temos uma situação tal que quando há uma inespecificidade, ou seja, uma capacidade de um mesmo anticódon reconhecer, um mesmo códon aqui ser reconhecido por um RNA transportador distinto, se essa alteração for na terceira posição da trinca, nós teremos maior probabilidade de chegarmos no mesmo aminoácido. ou seja, essa nossa terceira trinca, ela tolera algumas alterações. Está relacionada diretamente com o fato de que 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Não sobram códigos, assim o nosso código pode ser degenerado. Se eu tenho códons em excesso, eu posso me dar o luxo de usar mais de um códon para o mesmo aminoácido. Assim sendo, a terceira posição dele, ela não é tão rígida no reconhecimento dessa molécula. Por quê? Porque se eu tenho 20 aminoácidos, por que eu precisaria produzir 64 RNAs transportadores? Assim sendo, eu vou ter um viés de uso de códon entre as espécies. Por quê? Porque algumas espécies vão produzir mais de um RNA transportador ou eventualmente não vão produzir determinados tipos. Por quê? Porque a terceira posição, eventualmente, ela é reconhecida como posição oscilante ou posição wobble. O que eu quero dizer com isso? Pode ocorrer um mau pareamento nessa terceira posição. Mau pareamento esse que vai permitir que, eventualmente, mesmo que não ocorra o reconhecimento completo na terceira posição, mas um reconhecimento da primeira e da segunda, o aminoácido seja adicionado mesmo assim. Ou seja, o nosso código tem ali uma certa restrição menor, ele é um pouquinho mais frouxo quando estamos falando da terceira posição em relação à primeira e à segunda. E como que esse RNA transportador é produzido? Nós temos a síntese pelas RNAs polimerases relacionadas, que podem ser a 1 ou a 3, vai depender, obviamente, de algumas categorias específicas, mas, depois de produzir o RNA transportador, ele precisa ser ligado com um aminoácido. Então, nós teremos uma aminoacil-TRNA sintetase, que é uma proteína responsável por reconhecer o nosso RNA transportador. Percebam que ela está ligando aqui no RNA transportador vazio e ela está carregando aqui o nosso aminoácido, no caso, uma fenilalanina. Então, a aminoacil-TRNA sintetase reconhece esse nosso aminoácido, esse nosso RNA transportador, e consegue, gastando energia da célula, energia essa aqui representada pela quebra de um ATP e um AMP, sim, esse ATP aqui é o mesmo ATP lá do nosso RNA, ou seja, um nucleotídeo trifosfatado, a T de trifosfato, que ele é quebrado em um nucleotídeo monofosfatado, liberando os nossos dois fosfatos. Mais ou menos a mesma ideia do processo de síntese do DNA. A diferença é que no DNA, você, além de gastar energia presente aqui, você usa o próprio AMP para ser adicionado na sequência, quando você precisa adicionar um A. Aqui não. Aqui você simplesmente usa a quebra dessa ligação altamente energética para fazer aqui uma outra ligação também altamente energética, não tão energética quanto a do nosso pirofosfato com o AMP, mas que vai carregar esse nosso RNA transportador de um aminoácido e muita energia. Assim, ele pode levar para a síntese proteica não só aminoácido, mas energia necessária para que a mesma ocorra. E, por fim, pode chegar, reconhecer o seu códon através do anticódon e com a energia que ele carrega, propiciar que o ribossomo realize a tradução corretamente. Assim como as DNA polimerases erram e podem corrigir o seu processo de erro, as tRNA sintetases também podem fazer isso. Como elas podem, eventualmente, adicionar um aminoácido incorreto e inadequado aqui durante a síntese do tRNA, e ao ter uma conformação inadequada, você pode modificar dentro delas a posição desse RNA transportador, retirar o aminoácido incorreto e adicionar o aminoácido correto. Por que isso é importante? Porque o mecanismo celular relacionado é muito regulado para evitar erros. nós estamos sempre tentando reduzir e mitigar a possibilidade de realizar uma troca dentro da nossa célula que possa atrapalhar uma função vital ou mesmo gerar a morte celular, gerar um dano tão severo que acabe por reduzir e levar aquela célula à morte. Assim sendo, as aminoácidos tRNA sintetases também têm essa capacidade de reparar os próprios erros. E como que eu vou finalmente grudar esses nossos aminoácidos? Lá no nosso DNA, eu fazia uma ligação fosfodiéster. Era justamente a maneira que eu usava para prender um nucleotídeo no outro. Aqui nos aminoácidos, eu preciso relembrar um pouquinho a estrutura dos mesmos. Nós temos uma posição amino e uma posição ácido, ou seja, formada por um grupo carboxila. Nós teremos aqui também um R. Esse R é a porção variável do aminoácido. Ou seja, se a gente olhar apenas essa porção aqui de cima, desconsiderando o R, todos os aminoácidos são absolutamente idênticos. Todos os nossos 20 aminoácidos. Mas o que vai variar entre eles é justamente este R aqui do lado. Este R é a posição que vai ser substituída para representar e produzir cada um dos aminoácidos necessários para o nosso organismo. A ligação entre eles aqui, a nossa ligação peptídica, vai sempre ocorrer aqui, percebam, da nossa posição N, a posição carboxila, que liga com a próxima posição N. Ou seja, de maneira análoga em relação ao nosso DNA, onde o sentido era 5'', 3'. Aqui o nosso sentido é amino C-terminal, ou amino carboxy-terminal. Nós também temos uma direção onde essa síntese vai ocorrer. E ela continua nos próximos nucleotídeos, nos próximos aminoácidos. Percebam aqui também, nós temos aqui o nosso grupamento carboxila ligando no próximo grupamento N e assim sucessivamente. Ou seja, no início da proteína sempre vai ter a posição grupo amino livre e no final nós teremos o nosso grupo carboxila livre. Se nós olharmos a reação que está aqui presente, ela justamente é a nossa ligação peptídica. Ou seja, o análogo da nossa ligação fósforo de éster lá no DNA, que é a maneira como nós vamos unir essas nossas moléculas de aminoácido e respeitando sempre que a posição amino terminal vem antes e a posição carboxy-terminal, ou apenas C, vem depois. E como que em eucariotos ocorre o processo de tradução, nós precisamos primeiro iniciar essa tradução. Assim sendo, nós vamos utilizar apenas a subunidade menor do nosso ribossomo ligada ao RNA transportador da metionina. Ou seja, sempre nós teremos a metionina sendo o nosso primeiro aminoácido utilizado porque ele já vem ligado, o RNA transportador específico, à nossa subunidade menor ribossomal. E também há uma molécula que é acessória de ELF2, que vai trazer energia para este processo inicial de reconhecimento. Como que vai ser esse processo inicial? Lá no nosso RNA mensageiro, nós vamos ter sequências que vão recrutar esse nosso RNA. se eu estivesse falando de pró-cariotos ou em eucariotos, eu vou ter justamente uma estrutura formada entre o nosso poli-A e o cap das cinco linhas e vai recrutar o ribossomo. Ou seja, essa volta feita com o RNA mensageiro, ela é crucial e importante para este processo de recrutamento. Além de outros fatores que vão também auxiliar aqui essa ligação da subunidade menor ribossomal com o RNA transportador da metionina na nossa fita de RNA mensageiro. Percebam que ela vai ligar lá no começo dessa nossa fita. E nós só temos o nosso AUG, que vai ser reconhecido pela metionina, aqui nesta posição. Eu preciso que esse nosso ribossomo literalmente caminhe sobre o RNA mensageiro. Ele vai caminhar sobre o RNA mensageiro gastando energia. Vai ser um processo que vai consumir a energia da célula. Conforme essa energia vai sendo gasta, o nosso ribossomo, a nossa subunidade menor ribossomo, vai caminhando pelo RNA mensageiro tentando encontrar o AUG, tentando encontrar alguém que o cólon da metionina pareia aqui com o nosso RNA mensageiro. Até que nós vamos chegar neste momento mágico, depois de varrer andando de 1 em 1 nucleotídeo, que é muito importante que vocês compreendam, ou seja, não vou andar de 3 em 3. Nesse primeiro momento, ando de 1 em 1 nucleotídeo. Até que eu vou encontrar o meu AUG, eu tenho esse pareamento ocorrendo. Ao ter o pareamento ocorrendo, eu vou deslocar essas outras moléculas acessórias e vou recrutar a subunidade maior do nosso ribossomo. A subunidade maior é essa que vai completar os nossos sítios EPA. Assim sendo, nós teremos finalmente o nosso ribossomo montado. Esse nosso ribossomo montado agora pode iniciar o processo de tradução. Percebam que é neste passo em que o quadro de leitura é definido. A partir deste momento, nós vamos ter um conjunto de 3 nucleotídeos que vai ser lido e eu vou pular esses 3 nucleotídeos para os próximos 3 e ali sim ler mais um aminoácido, lendo aquele cólon. Nosso quadro de leitura foi agora definido. Aqui eu gastava energia para andar 1 nucleotídeo e 1 nucleotídeo. A partir de agora eu vou andar sempre de 3 em 3 nucleotídeos. Vamos então pegar a RNA transportador que estava no nosso sítio P, já ligada inicialmente, e teremos o nosso sítio A, como podemos observar aqui, livre para a chegada de um novo RNA transportador. Os RNA transportadores vão tentar reconhecer essa região até que, eventualmente, nós teremos o RNA transportador correto, reconhecendo e ligando adequadamente aqui nessa posição. Ao termos esse processo ocorrendo, nós vamos formar uma ligação peptídica, ou seja, eu vou ligar esse nosso aminoácido que está ainda preso ao RNA transportador, que acabou de chegar, com a nossa metionina. E agora eu libero esse RNA transportador. Percebemos que ele está aqui ainda no nosso sítio P, mas ele não está mais ligado na metionina. Ao não estar ligado na metionina, nós temos agora a ligação peptídica aqui formada e o nosso polipeptídeo começa a nascer. Mas nós precisamos continuar a partir desse nosso passo 2. E como que se dá a continuação? Nós precisamos alongar essa cadeia. Aqui está o nosso peptídio TRNA, ou seja, eu tenho aqui um conjunto de aminoácidos ligados nesse RNA transportador que estava ali no sítio P. No nosso caso do slide anterior, apenas a metionina, porque nós tínhamos acabado de iniciar a síntese proteica. Nós vamos com o novo aminoacil TRNA que acabou de chegar, ou seja, o RNA transportador carregando o aminoácido. Nós vamos montar essa ligação peptídica, soltando a posição carbox, que estava aqui ligada no RNA transportador anterior, e transferindo a mesma para uma ligação com a posição amino no novo RNA. O que vai acontecer? Produzimos agora uma cadeia polipeptídica, um aminoácido maior, que está presa aqui no nosso RNA transportador indicado como 4, e não mais no que estava indicado como 3. E nós liberamos esse nosso RNA transportador 3, para que ele possa ser novamente reciclado e adicionado um novo aminoácido com mais energia. E agora nós podemos repetir esses passos sucessivamente. Ou seja, nós teremos sempre o peptídeo em formação aqui no sítio P, um RNA transportador ligado na nossa cadeia polipeptídica que está aqui crescendo. O sítio A fica livre até a chegada de um aminoácido TRNA, ou seja, um RNA transportador ligado a um aminoácido, estará presente aqui do lado. E o que vai acontecer? Quando esse aminoácido, esse TRNA, chega nesta posição, nós realizaremos a ligação peptídica aqui, transferindo esse polipeptídico nascente para o outro RNA transportador, e podemos deslocar esse nosso ribossomo para cá, trazendo o RNA transportador que estava aqui no P segurando o polipeptídio para o sítio E, para o sítio E, quer dizer, de saída. E ele então pode sair, como aqui indicado. E nós vamos justamente repetir esse processo à exaustão. Ou seja, nós voltamos, andamos, colocamos um novo RNA transportador, fazemos a ligação peptídica, transferimos ele para o sítio P, e quem foi para o sítio E é liberado para um novo passo de reciclagem. É assim que ocorre a síntese de proteínas utilizando os nossos ribossomos. E como que eu coloco um ponto final na nossa proteína? Como que eu encerro a mesma? Estamos lá naquele processo de adição, de adição, de adição, até que, de repente, eu libero aqui no nosso sítio A do ribossomo, o quê? Um códon de parada. Esse códon de parada vai permitir a ligação de um fator de liberação, um fator de término da síntese proteica, que ele vai fazer o quê? Ele não vai trazer um novo aminoácido. Ele vai bloquear e indicar para o ribossomo que aquela proteína foi findada, foi finalizada. O que vai acontecer? Nós teremos uma terminação, nós vamos, aspas, fechar ali a nossa posição final, vamos soltar a posição carboxy terminal do nosso RNA transportador, do nosso polipeptídeo que estava preso no RNA transportador, como aqui representado. Soltaremos ela e vamos, aspas, fechar ali, tornando ela uma posição carboxy de volta. A partir disso, nós andamos com o nosso ribossomo novamente, soltamos o nosso polipeptídeo, a nossa proteína que foi produzida, e aqui nós podemos liberar não só o nosso RNA transportador, o nosso fator que reconheceu o códon de parada, mas também separar a subunidade maior aqui representada da subunidade menor, dissociando completamente o nosso complexo ribossomal que estava realizando a tradução. Então, ao reconhecermos um códon de parada com os nossos fatores aqui de liberação, nós teremos o quê? A finalização da nossa cadeia polipeptídica e a separação do nosso ribossomo e o fim do processo de tradução. Por fim, aquele nosso polipeptídeo que estava ali presente em solução e que foi produzido pelo ribossomo, ele é uma estrutura primária, ou seja, uma sequência de aminoácidos presentes naquela solução. Essa sequência de aminoácidos, ela pode sofrer pequenas torções ali, se transformando em agora uma alfa hélice, ou seja, aminoácidos torcidos entre si, ou então uma folha beta, aminoácidos produzidos ali como se fossem numa sequência que retornam aqui e continuam na outra direção, na nossa chamada estrutura secundária de proteínas. Ou então eu posso pegar essas alfa hélices e folhas beta e construir, dobrar elas ainda mais e produzir uma proteína, uma conformação tridimensional ainda nova e diferente, com capacidades moleculares não previsíveis ou muito novas e que sejam capazes, por exemplo, de catalisar uma determinada reação. Essa vai ser a nossa estrutura terciária. Por fim, eu posso pegar esse nosso polipeptídeo que está aqui e unirmos com outros polipeptídeos. Percebam aqui que eu tenho agora quatro domínios, quatro regiões, formadas por proteínas diferentes em um único complexo proteico. Pensemos ali no próprio ribossomo, onde tem a subunidade maior, subunidade menor. Nós temos proteínas com a sua conformação terciária que se unem, chegando na nossa estrutura quaternária e usualmente pode ser formada por várias unidades idênticas do mesmo polipeptídeo ou também por unidades de polipeptídeos diferentes, ou seja, unoproteínas, cadeias únicas de proteínas distintas que vieram de genes diferentes e formam uma única estrutura. Precisamos também localizar o que está acontecendo dependendo do tipo de organismo do qual estamos falando. Se estivermos falando de procariotos, esse nosso processo de tradução pode ocorrer concomitantemente à transcrição. Percebam, eu não preciso processar o nosso RNA mensageiro nos procariotos e eu não preciso modificá-lo de maneira intensa. Então, conforme eu vou liberando a posição 5 linha do meu RNA mensageiro, dado que eu estou no citoplasma, que não é separado do núcleo, nós não temos uma região que confina o material genético de procariotos, de bactérias, nós temos simplesmente o quê? Liberar a posição 5 linha, os ribossomos já podem ligar e começar o processo de tradução. E mais, conforme esse ribossomo vai andando e vai chegando aqui no mais próximo da nossa RNA polimerase, que está ali ainda transcrevendo este nosso RNA, nós podemos ter também outros ribossomos ligando. E, consequentemente, eu vou ter várias moléculas iniciando a tradução em pontos diferentes no nosso... elas iniciam no mesmo ponto do RNA mensageiro, mas elas, conforme vão caminhando, elas vão chegando em pontos diferentes em um mesmo momento. E aí eu posso maximizar a produção de proteína. Já quando eu estou falando de eucariotos, eu tenho um pequeno problema, chamado núcleo. O nosso núcleo celular, ele confia no processo de transcrição, porque eu tenho aqui o material genético, o processo de transcrição, o processamento desse RNA mensageiro, e eu tenho agora ele pronto com seus exons concatenados e íntrons removidos. ele pode ser transportado para o citoplasma, onde no citoplasma eu vou ter agora o processo de tradução ocorrendo. Aqui no citoplasma tem uma maneira análoga aos nossos procariotos. Eu posso ter mais de um ribossomo. Conforme o ribossomo ligou, ele avançou no RNA mensageiro, um novo ribossomo pode chegar, ligar naquela mesma posição. Entretanto, nós separamos a transcrição da tradução, enquanto que nos procariotos, procariotos, esse processo não é separado. Precisamos dar uma relembradinha de algumas relações entre o genoma eucariótico, que é um pouco mais complexo que o procariótico, e o processo de tradução. Por quê? Nós teremos lá na anatomia do nosso gene eucariótico, sequências regulatórias, uma sequência promotora, por exemplo, que vai indicar a direção, que vai nos auxiliar na definição de fita mola, de fita codificante. Nós teremos um RNA produzido que vai conter aqui o primeiro exon, certo? Nós temos esta, toda a região do primeiro exon, que ela pode incluir uma região codificante e também uma região que não é traduzida. Lembra que o ribossomo liga e ele fica procurando o primeiro códon. O primeiro códon não é a primeira posição do RNA mensageiro. Ele está aqui distribuído. Esse nosso ribossomo vai ligar aqui no RNA mensageiro, vai buscar o nosso início de tradução, vai buscar qual é o primeiro códon, depois ele para de andar de um em um e começa a andar apenas de três em três. Mas olhando no DNA, ou seja, no genoma que está aqui representado, esse nosso exon está aqui, ele precisa ser removido, nós temos vários códons, nós temos aqui um íntron que precisa ser removido, nós temos mais códons, nós temos aqui outro íntron e assim sucessivamente. Isso traz duas importantes consequências para a tradução. A primeira delas é que a proteína produzida a partir desse processo não necessariamente está toda contida em um exon. Ou seja, a proteína, a sequência que traz a informação dela quando nós olhamos para o DNA, para o genoma daquela espécie eucariótica, nós temos ela distribuída eventualmente em diversos exons. ela está como se fosse fracionada em diversos exons. Então a montagem do nosso transcrito final ela pode alterar a funcionalidade dessa nossa proteína. Vamos entender um pouquinho melhor? Percebam aqui, aqui em cima eu estou falando do meu DNA. Tenho aqui um exon, tenho um íntron, tenho outro exon. Em rosa nós temos os componentes do sítio ativo daquela proteína. Lembrem, alfa hélices na estrutura secundária e na estrutura terciária essas alfa hélices e folhas beta elas se conformam de tal forma que pedaços distintos e distantes dessa proteína podem ficar aproximados. Ao ficarem aproximados eles podem formar o que seria um sítio catalítico. Vamos olhar aqui embaixo para ficar mais fácil de compreender. Então essas porções em rosa aqui indicadas elas estão justamente aqui. Percebam que na minha proteína final eu tenho o meu sítio catalítico ativo aqui, ou seja, aqui que ocorre a história do chave fechadura onde a nossa enzima catalisa o processo específico nessa posição e ela não está localizada em um único exon está distribuída entre exons distintos e inclusive em posições diferentes de um mesmo exon e obviamente isso vai variar proteína a proteína. O que eu posso observar também é que se eu tenho alterações nessa nossa proteína por exemplo uma mutação aqui nessa posição ou uma mutação aqui nessa posição ou mutação nessa posição nós poderemos modificar diferentes sítios na nossa proteína. Eu tenho uma alteração aqui no promotor eu posso aumentar ou reduzir a expressão dela mas a proteína em si não foi modificada. Se eu tenho uma alteração aqui por exemplo como essa nossa M2 aqui em que ela tem uma alteração no meio do sítio catalítico percebam aqui eu posso ter uma dessas alterações aqui que vai modificar a forma com que a nossa proteína interage com o seu substrato se ela for uma enzima ou interage com outras moléculas caso ela seja uma proteína com outro tipo de função dentro da célula. Assim sendo essa distribuição de exons aqui no nosso DNA genômico ela tem uma intrincada relação com a proteína final com a funcionalidade da mesma e nós devemos compreender essa estrutura final aqui para entendermos o qual é o possível impacto de determinadas alterações na nossa função final. Outro ponto interessante que nós devemos manter em mente é que a maquinaria de regulação transcricional ela não tem conhecimento sobre códigos porque lá no núcleo eucariótico simplesmente eles não fazem o menor sentido eles só serão reconhecidos lá no citoplasma durante o processo de tradução pelos ribossomos assim sendo eventualmente o splicing também desconhecem esses códigos então nós precisamos compreender que os nossos quadros de leitura podem estar distribuídos inclusive entre diferentes exons querem ver um exemplo? vamos pensar aqui que eu tenho uma situação tal onde eu tenho aqui o nosso exon 2 aqui o nosso exon 1 o nosso início da nossa proteína no qual nós temos o códon a posição 1 a posição 2 e a posição 3 do códon como aqui representado vocês podem ver aqui eu tenho a posição 1 posição 2 e posição 3 do nosso códon aqui representado certo? e no outro exon nós temos a continuação aqui posição 1 posição 2 e posição 3 percebam que o quadro de leitura aqui ele está perfeitamente separado entre os dois exons quando eu realizar o splicing alternativo eu vou ter ali o nosso quadro de leitura perfeitamente sendo respeitado certo? nós podemos ter uma situação um pouquinho diferente uma situação por exemplo como essa aqui percebam? eu tenho ali também um, dois, três desse lado aqui e um, dois, três desse lado aqui entretanto ao contrário da nossa situação anterior essa distribuição aqui quando nós olhamos para os nossos exons ou seja quando eu devolver o intron aqui no meio ela não está respeitando o nosso quadro de leitura percebam que a posição 3 veio para cá e a posição 1 e 2 estão aqui ou seja quando eu olho para os exons não necessariamente o quadro de leitura está ali representado eu preciso realizar a montagem do nosso RNA mensageiro e ao realizar essa montagem do RNA mensageiro que aí sim eu consigo ter o nosso quadro definido por isso que o processo de splicing alternativo ele é extremamente importante e pode mudar drasticamente as proteínas você está até inclusive dependendo da escolha dos seus exons alterando o quadro de leitura mesmo que seja a inclusão de um pequeno exon ali no meio esse exon pode não ser um múltiplo de 3 e ao não ser um múltiplo de 3 ele vai modificar de maneira drástica a nossa proteína ali produzida o que pode ser facilmente visualizado aqui nesse esquema um pouquinho mais complexo mas percebam aqui a lógica nós temos um exon 1 nós temos um exon 2 aqui eu tenho o códon N aqui eu tenho o códon N mais 1 e quando eu formo aqui esse nosso códon eu tenho que juntar aqui o N com N mais 1 para efetivamente levar em consideração qual é a produção qual é a quantidade de trincas finais que serão lidas e qual é o quadro de leitura definitiva da nossa molécula de RNA mensageiro outra questão importante é que nos eucariotos nós normalmente não temos regiões codificantes que sejam sobrepostas nos procariotos elas são muito mais próximas mas também a sobreposição em si é rara agora nos vírus nós podemos ter situações tais em que eu tenho diferentes regiões codificantes sobrepostas sobrepostas como por exemplo aqui nós temos um determinado gene aqui indicado por A e um pedaço da região codificante desse gene seja em outro quadro de leitura ou mesmo em outra fita codificante ele está ali também presente naquela região o objetivo é deixar esses genomas virais o mais complexos o possível para possivelmente você ter mais informação em menos espaço dada a necessidade do vírus ser um organismo enxuto e ter uma quantidade de um tamanho um volume final muito pequeno caso você se interesse e queira saber um pouquinho mais sobre a organização de genomas virais dá uma olhada aqui nesse vídeo que está também na descrição e que vai auxiliar um pouquinho mais a você compreender por exemplo o genoma de SARS-CoV-2 o vírus causador da COVID-19 e aí nós voltamos lá para a nossa pergunta inicial focinhos focinhos são diferentes e aí eu falei bastante de tradução prometi para vocês que a gente ia tentar compreender um pouquinho mais porque que esses focinhos são diferentes e eu acredito que vocês estejam imaginando que eu estou enrolando mas chegamos ao momento agora com os conhecimentos sobre o processo de tradução entender como a tradução e a produção de proteínas podem estar diretamente relacionadas com isso nós temos bem descrito uma síndrome em seres humanos chamada de síndrome de Trutcher-Collins a síndrome de Trutcher-Collins ela é relacionada com um gene chamado de T-CoV-1 um fator uma proteína chamada T-CoV-1 que é o Trutcher-Collins Franckeste Syndrome 1 que seria isso ele é um fator que ele está envolvido com o recrutamento da RNA-Polimerase 1 lá para a síntese de RNAs que não sejam RNAs mensageiros RNAs envolvidos com a síntese do próprio ribossomo e nós também temos aqui os genes Pol-R1c e Pol-R1d que são domínios da RNA-Polimerase 1 e não da RNA-Polimerase 2 ou seja RNA-Polimerase 2 está envolvido com a síntese de nossas proteínas de nossos RNAs mensageiros que vão virar proteína e RNA-Polimerase 1 sintetiza ali outros RNAs como por exemplo os que formam o ribossomo se nós lembrarmos aqui nós teremos uma quantidade grande de RNA sendo produzidos que vai aqui formar o nosso ribossomo participando da conformação das duas subunidades a partir da RNA-Polimerase 1 que está relacionada ali com esses nossos dois genes o primeiro que recruta essa RNA-Polimerase e o segundo que vai ali efetivamente montar a RNA-Polimerase durante o processo de desenvolvimento embrionário especificamente quando nós já temos ali os folhetos bem definidos na formação da nossa crista neural ali na porção cranial dela nós precisamos sintetizar muita proteína por quê? porque as células aqui dessa nossa crista neural elas precisam formar ali toda a nossa região tanto da face quanto da porção aqui digamos pensando aqui em três mãos do pescoço aqui para cima nós estamos relacionados com isso e é um processo muito rápido durante a embriologia ou seja aquelas células precisam produzir proliferar na maneira mais rápida possível para formar as estruturas ali relacionadas e esse processo de formação ali demanda consequentemente de muita mas muita proteína e se eu preciso de muita proteína eu preciso produzir mais maquinaria para a produção dessas proteínas ou seja eu vou precisar de mais ribossomos ou seja é um momento de embrionário nesta localização apenas aqui dada essa velocidade do processo embrionário nesta região em que você demanda de muitos ribossomos demanda essa que ocasiona a má formação caso eu tenha problemas em algum desses nossos genes se eventualmente eu tiver uma das cópias que eu recebi do meu pai e da minha mãe eu vou acabar tendo o que a gente chama ali de síndrome de Trichard-Collins são justamente alterações craniofaciais porque durante o momento em que eu precisava da RNA polimerase 1 na sua plenitude ela não conseguiu produzir o ribossomos suficientes e aí nós temos alterações na morfologia da formação desses tecidos quem por acaso assistiu esse filme aqui Wonder é a síndrome que o personagem principal tem como vocês podem perceber quem já assistiu o filme ou mesmo como vocês já devem ter entendido aqui você não tem alterações em absolutamente nenhum outro tecido do corpo você não tem alterações cognitivas você só tem alterações crâniofaciais que acabam alterando a aparência dessa pessoa e causando em seres humanos braquicefalia alterações faciais essas também que acabam atrapalhando o processo respiratório e podem levar a algumas dificuldades que necessitam eventualmente de uma intervenção cirúrgica é agora a gente começa a entender que alguns pesquisadores como Halford em 2001 foram atrás de conseguir identificar uma alteração um geneticoff 1 de cães que trocava uma prolina por uma serina na posição 117 que aparentemente poderia estar relacionada com animais como esses aqui e a pressão braquicefálicos em relação a dólicocefálicos ou mesocefálicos e o Neumeier em 2009 8 anos depois para vocês verem como o processo de construção da ciência realmente é complexo e social ele mostrou que talvez não seja essa a causa determinante para várias raças de cachorros talvez ela seja responsável em algumas raças mas não em todas mas eu tenho uma única alteração de um nucleotídeo que vai trocar aqui por exemplo um aminoácido de uma prolina para uma serina em uma única proteína e isso pode em algumas raças de cães ser o responsável pela causa da braquicefalia e consequentemente dessa redução ali do nosso focinho que vai causar assim como a síndrome de triturcolis em humanos uma dificuldade respiratória e uma alteração crânio-facial essa dificuldade respiratória então ela vai ser transformada ela vai ser ali traduzida utilizando o termo comum aqui na nossa aula mas fora do contexto dele em uma alteração uma modificação que eventualmente aqui para cães demonstrou muito agradável e muito adorada e selecionada mas em seres humanos acaba atraindo preconceito infundado para pessoas que apresentam essa síndrome e que simplesmente só tem algumas alterações crânio-faciais que além do problema respiratório não as trazem mais nenhuma dificuldade além da dificuldade social de interação com outros seres humanos por quê? porque seres humanos muitas vezes são preconceituosos e ao mesmo tempo selecionam características em outras espécies que na própria espécie acabam colocando problemas também pensando em ribossomos e expandindo um pouquinho mais essa nossa relação deles lembra que eu comentei que o ribossomo pro-cariótico ele é levemente diferente do ribossomo eucariótico essas diferenças entre eles não são simplesmente para modificar a nomenclatura e deixar um pouquinho mais complicado para entender se eu estou falando de bactérias ou de eucariotos mas também nos são úteis na síntese de pequenas moléculas inibidoras de tradução como o nosso processo é distinto eu posso tomar eventualmente uma molécula que ela é terrível para o ribossomo bacteriano mas não faça nada no nosso ribossomo e essa molécula se desponta como um interessante antibiótico antibiótico esse que vai ser utilizado tanto na aplicação humana como na aplicação veterinária e pode finalmente reduzir a atividade de síntese proteica das bactérias e ao reduzir a atividade de síntese proteica delas você consegue reduzir a proliferação das mesmas caso você precise rever algum conceito que nós trabalhamos aqui nesse vídeo eu sugiro que você desça na descrição do mesmo ali você irá encontrar a minutagem dos tópicos específicos e pode clicar nela e ir para uma posição específica ou então utilizar aqui na própria barra do vídeo e escolher o capítulo do seu interesse até mais e bons estudos o capítulo nos comentários e os outros o capítulo e seGet